Renata Souza Quem quer ver nossa cidade avançar? Levante a mão, levante, levante a mão Tô com Renata Souza, nela eu posso confiar Levante a mão, levante, levante a mão Quem quer ver nossa cidade avançar? Levante a mão, levante, levante a mão Tô com Renata Souza, nela eu posso confiar Renata tá com o povo, é ela que o povo quer Agora a renovação é pra valer Renata Souza é humildade, esperança e amor Nossa cidade está com você O povo todo aprovou Estamos juntos e misturados com você Renata Souza